O que eu sou imortal também? O que eu sou imediato? 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 Só beijo do bom É o Rap Fazendo fumaça Cabelo ouro gigante Se é um capeta chupa cabra ou então chucha fumante Quando essa eu vou chegar deselogante Tô só batar pressão e te dar reflijão Sabe o que que é triste? Quando eu vivo a rima vai além A minha caneta tem essência O teu rap não tem Deixa eu explicar uma coisa aí, parceiro Tu vai sair daqui, dois tapa, dois chutes Vai ser ligeiro Tu é essência, pode crer Vou te matar e te botar no máximo Fuma tranquilão, meu marguilheiro Ah, igual tu é sério, meu amorão Vai ser mulher, comando o pesado na rima O cara cê não acompanha, porque você não sabe ler Caralho, esse moleque aí é boladão Não chegou e falou várias paradas com nada Não mais me passou nada de informação Então, deixa eu despregar Mas você diz, colacha, me fuma Quem sabe assim tu manda bem na faixa Caralho, caralho, caralho Bagulho de fumar, meu amor Que bagulho sem graça Tá ligado, mano, tu é escroto Não sou viado igual você que sai por aí fumando as coisas dos outros Parceiro, cala a boca, quem se acostuma Aí, me faz um favor, parceiro, suma Tu é tão magro que eu fico até assustado Tu não fuma um cigarro, um cigarro é que te fuma O cigarro que me fuma Cai o seu bigode igual o símbolo da puma Vai subir e você vai descer No final dessa batalha MC Sig vai perder Vai perder, então vai se ferrar Eu sou culpa mesmo Daqueles que atacam pra matar Então você não vai entender Em relva Aí, tigrinho, seja bem-vindo à selva Galera, quem decide isso aí são vocês Eu só tô aqui apresentando Eu sou apresento e levo a culpa Mas quem decide são vocês Tá ligado? Rapaziada Barulho quem gostou do Samurai Barulho quem gostou do Sid Samurai Sid Terceiro round Demorou, demorou Isso é roda cultural Batalha do Sândio O que vocês querem ver? Sanker Isso é roda cultural Batalha do Sândio Os Samurai mandam o quê? Glândia Parceiro caralho Vai se ferrar Se eu pego o mic É só por um motivo Claro Pra te arrebentar Tem pra compreender Além de magro É burro Eu te tiro daqui Não sopro Nem me confuso Esses MC de hoje em dia É muito falso No ferra Manda nós tomar no cu Depois puxa o grito de guerra Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Demorou, demorou Aí Samurai Me faz um favor e vaza A nossa diferença É que eu dei a cara Na tua casa Esse aqui é o bagulho Não Vai se fuder Eu sou homem de verdade Sem medo de perder Enquanto a notícia logo Pra puta não ficar iludida Cê veio, botou a cara Viaje perdida Aí o bagulho É caramba Suicida Seu caça Quem é mais Pra morrer Pra quem é mais Que é mais Que é mais Que de ninguém Aí parceiro Viaje perdida Não Só pra tu ter ciência O ego te faz Querer a vitória Eu quero é a experiência Então parceiro Tenta aí Perder Uma parada Fato Faz um favor E desce no salto Você Tem experiência Tem muito tempo Muitos anos de pista Por isso é velho Bom museu Já que cê tem Cadê no dia 3 Cê tá com experiência Vai pra casa Dos artistas Eu vou pra casa Dos artistas sim Enquanto você não Parceiro Vai morrer no fim Deixa eu te explicar Uma parada Que faz parte Eu sou do museu sim É lá onde mora a arte É lá onde mora a arte Só que você Não faz sua parte Tá ligado mano Vou chegando No capricho De arte O quadro com a sua cara Foram e jogaram no lixo Foram Parou Parou Para os emissoras Para o�� Por favor barulho quem gostou do samurai barulho quem gostou do cid samurai cid samurai 2 a 1 aí rio de janeiro com a satisfação batalhar na casa de vocês mano vocês são foda muito antes de qualquer problema isso aqui é experiência pra nós é um pareceu como é que o a o 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